Professor de Educação Infantil, concurso Prefeitura de Cambé do Paraná. Rodrigo vai sair daqui dicas e informações, tudo o que você precisa saber chega a mais. Ó, é a oportunidade pra ninguém contar defeito. Vale a pena você participar. Regime de contratação estatutário, a banca organizadora é o Instituto Unifil, banca boa, já já vamos estar falando sobre isso, pra professora de Educação Infantil, você vai tirar R$ 3.425,76. Olha, pra começar, está ótimo. Ah, é muito pouco. Olha, eu te recomendo o seguinte, não foque no problema, foque na solução. Você fala esse concurso, passou, te avise outros. Regime estatutário, né? Você que sonha com a estabilidade, cai dentro, cai dentro. Você vai trabalhar 40 horas, quantidade de vagas, 3 vagas. Pense o seguinte, uma é sua, uma é sua. Ah, vai ter muita gente, ah, que vai ter gente melhor do que eu. Sim, vai ter pessoas melhores do que você e você vai passar mesmo assim. Tá bom? Digo isso porque eu sou aprovado no concurso público. Só tinha, sabe quantas vagas tem pro meu concurso? Uma vaga só. E eu tenho que passar em primeiro lugar e conseguir. E conseguir passar em primeiro lugar. Porque eu sempre foquei na solução. Talvez você esteja errando em vários aspectos, como sair falando pra todo mundo que você tá fazendo prova. Talvez você ouviu coisas aí que te fez bem, né? Como, ah, você só faz concurso e nunca passa. Você só faz, você só faz e nunca passa. Isso dá desânimo. Mas por quê? Culpa tua. Quer falar pra todo mundo? Fala pra ninguém não. Só fala quando você tá na posse. Quando você tá na posse, aí você fala. Agora sim, agora sou servidor, agora sou servidora pública. Sou concursada. Sou concursada. Passei, fui lá em Lima Menor. É assim que as coisas funcionam. Ah, Rodrigo, eu trabalho e quero fazer essa prova. Consego passar? Consegue. Mesmo você trabalhando, consegue passar na prova. Tá bom? Já já também vai estar falando sobre isso. Rodrigo, já estou nesse mundo de concurso há muito tempo. Quero passar também. Já tô com os conhecimentos à vontade. Consegue também. Consegue. Tá legal? Então, as inscrições vão estar valendo até o dia 28 de dezembro de 2020. A prova está prevista pro dia 21 de fevereiro de 2021. Você tem tempo de sobra pra estudar. A taxa de inscrição é no valor de R$ 90,00. O que que você precisa ter? Então, atenção aos requisitos. Curso superior de pedagogia com habilitação específica para educação infantil. ou normal superior ou curso de formação de magistério, acrescido de licenciatura na área da educação. Então, esses aí são os requisitos que estão sendo exigidos. Tá bom? O que que você vai ter que estudar? Português, matemática, informática básica, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Além disso, tem a redação, que vai vir com a tipologia textual dissertação. Tá bom? Então, você tem que acessar ali o edital pra saber maiores informações. Tá bom? Então, vamos lá pra gente. É o seguinte. O que que eu te recomendo fazer nesse momento? Tem que baixar o edital. Se você já leu, ótimo. Pega a barra de botão do programático. Momento é você otimizar o seu tempo pra estudar. Pega seu caderno. Caneta de cores diferentes. Esse seu caderno vai ser seu aliado. Você vai anotar ali os principais tópicos de cada disciplina. E vai revisar todos os dias e fazer o principal. Questões. Tem que fazer questões. Não fique com medo. Não fique naquela preocupação. Por quê? As questões que você vai colocar em prática os conhecimentos. Para de teimosir. Tem que fazer questões. Tá bom? Baixe as provas do Instituto Unifil. Onde eu baixo? Pensei em concursos. Que concursos. Concursos. Controlinavaga.com.br Você consegue baixar as provas do Instituto Unifil. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo como você baixar provas do Instituto Unifil. Tá bom? Então, baixe as provas. Provas recentes. Porque você tem que ver como que a banca se comunica. Ver as questões que foram mais quebradas. Tem provas para professor também nesses sites. Então, é importante você ver como que a banca cobra as questões. Você tem que sentir o nível das questões. Faça o máximo de provas que você puder. Bom, além disso, participe desse concurso também. É uma ótima oportunidade. Muitos ficam com medo. Chega no dia. Ah, não vou fazer não. Inventa desculpas. Inventa. Só se acontecer alguma coisa grave, né? Aí sim. Mas tem a maioria que não vai fazer a prova com medo. De ser reprovado, ser reprovada. Tem que ficar com medo de nada. Vai lá e deu o seu melhor. A sua participação, só o fato de você estar ali participando, já é uma vitória. Já é uma vitória. Porque você vai adquirir conhecimentos, experiências. E é isso que você precisa. Experiências é um dos elementos essenciais para você passar nas provas. Tá legal? É uma remuneração interessante. Você... Ah, eu quero ganhar mais. Sim. Você estuda para esse e vise outros. Outras oportunidades. É assim que funcionam as coisas. Não é focar no problema. Tá bom? Posso baixar a prova de outra banca? De outras bancas? Pode. Pode baixar a prova de outras bancas. Tá legal? Rodrigo, eu trabalho e quero estudar para essa prova. Beleza. O que você vai fazer? Você vai levar o seu caderno com você para o trabalho. Claro que não vai estudar na hora do trabalho, né? Vai ter seu intervalo? Intervalo é 60 minutos. Almoça 30 minutos. Estuda 30 minutos. Eu fazia isso sempre e deu certo. Só meia hora? Sim. Sim. Você vai pegar seu caderno, vai revisar e fazer questões. Vá aproveitar o tempo que tem. Tem que otimizar. Pega o seu tempo limpo e estude. Tem que fazer isso aí, né? Quer alcançar a vitória? A vitória é fruto de sacrifícios. Fica abrimão, né? Deixa quando você tomar posse do seu cargo. Aí você tira aí 60 minutos com mais tranquilidade. Agora é o momento de estudar. Leva o seu caderno, revise. Escreva com as mãos, né? Com as mãos do caderno. Nada de escrever no computador. Muitos querem fazer resumo digitando. É escrevendo. Escreva, revise questões. Tá legal? Faça 5 estudos. Estude aí preferencialmente de 2 a 3 matérias por dia. Foque na qualidade. Muitos focam na quantidade. Acho que passar em prova de 12 horas, 8 horas não é. Não é. Tá legal? Então fico por aqui. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Boa prova. Acesse sempre o site da banca. Porque o cronograma pode ser alterado. Você tem que ficar por dentro de tudo. Se você quiser o melhor material para o professor, link na descrição desse vídeo, nos comentários, ou possibilidade para download. Esse é o melhor. É o melhor. Para você estudar e conseguir passar. Ou se preferir também, pode utilizar o Google, YouTube para você pesquisar também. São ferramentas maravilhosas para você fazer aí o seu conteúdo. Tchau, até.